E eu não gosto de ficar gay, bata nesse mundo! Mas agora ele me paga, porque eu vou lhe dar uma surra e pissura! Que que foi, que que foi, que é pior! Logo está o aluguel! Não tem ninguém! Você está acertado, sabe? É melhor que se reza! E olha o que eu faço com o seu brinquedo! E tudo por um, por sua! Tá caçando sim, fique bem! De mim ninguém caçou lá! Vou lhe dar uma surra e pissura, como ele jamais foi surrado em toda a sua vida! Quero ver meu advogado! Senhor Padruga, entenda bem o que eu vou dizer! Ou me paga hoje, um mês de aluguel? Ou esta noite o senhor não dorme embaixo de um seto? Quero ver meu advogado! Ou me paga o aluguel, ou lhe quebra a cara! Eu vou arrebentar para os mochichos! Ai meu advogado! Ai meu advogado! Ai meu advogado! Ai meu advogado! Perde só agora! Ai meu advogado! Ai meu advogado! Eu preciso morrer, eu preciso perder a vida! Me comprou lá no aluguel! Tá com medo, né? O senhor não dá nem pro cheiro, como ele? Escutou muito bem! 2, 3, 2, 1